Aí galera, outra dica, fiz aqui meu furo aqui, e acabou que o furo ficou mais largo do que o copinho aqui, ele entra e não entra com aquele aperto, caso isso venha acontecer com você, vou te dar uma dica aqui bem simples, você pega a fita crepe, fita crepe, você envolve ele assim, fita crepe, fita isolante, vai envolvendo o copinho, vai dando várias voltas assim até ele criar uma camada aqui bem grossa, aqui já acabei de enrolar minha fita crepe, ele ficou bem gordinho aqui, você vê aqui, antes ele entrava assim, folgado, ficava folgado, Esse aqui aconteceu a mesma coisa também, envolvido com fita crepe, pode ser fita isolante também, agora entrou imprensado esse daqui, esse daqui está folgado, agora Entrou mais apertado, agora eu não consigo soltar ele, aqui em volta eu vou passar um silicone preto, é isso aí, mais uma dica aí, fica aí para vocês, agora eu não consigo tirar ele por nada aqui, olha, É isso aí galera, serviço quase pronto, da janela pivotante, tem outra aqui também, olha,